15 presos cavaram um túnel de 18 metros para fugir de um presídio em São Luís no fim de semana. As fotos mostram o túnel que liga uma das celas ao lado de fora do presídio. A terra retirada do buraco sumiu e a Secretaria de Justiça e Administração Penitenciária do Maranhão vai apurar se funcionários do presídio ajudaram na fuga. Até agora, nenhum dos fugitivos foi recapturado.